Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo lindíssimo para você assistir, nos ajude com sua presença até o final deste vídeo, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que tem nos acompanhado até hoje, vocês que são inscritos e aquelas pessoas que assistem os nossos vídeos mas não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, tá bom? Porque você tem acompanhado o nosso canal há muito tempo e não é inscrito ainda, nos ajude se inscrevendo no canal, tá bom? Agora eu vou deixar vocês com este vídeo belíssimo e com essa linda música, até a próxima, um abraço pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.